Com muita honra, Bahia nas teclas. Com muita honra em Terceiro, Que por ironia no destino, Será se assim quem administrou o primeiro? Amigos ele tinha pouco, Inimigo ele tinha de monte, Quando pensou que ia ruído, Jarmigo entrar, ele caiu forte. Uma mulher a nossa ter quase ver naiffstar, Cantando tri Felicina O Que Brço. Aí já, Com muita honra, E são cor bois tirados por chama de factory, Deus, 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 esse cara que tá do seu lado olhando pra baixo, é meu parceiro. Deus, esse cara que tá do seu lado olhando pra baixo, é meu parceiro. Deus, esse cara que tá do seu lado olhando pra baixo, é meu parceiro. Deus, esse cara que tá do seu lado olhando pra baixo, é meu parceiro. Deus, esse cara que tá do seu lado olhando pra baixo, é meu parceiro. É você que já me deu parceiro, é você que já me deu parceiro, é você que ama o seu parceiro, é pra onde o seu parceiro, de verdade, aquele que morra contigo, aquele que tá sempre contigo. Obrigado, Maria. Obrigado, Maria. Fui sofá.